ARIZONA Aqui o sistema é bruto Aô, meu Mato Grosso querido Solo sagrado e abençoado por Deus Encravado no coração da América Latina Finalzão de semana Já estamos aí no meio do mês de julho, né? Novo semestre já tá no meio aí Hoje tem gente aniversariando, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar com eles Acabou que tá jogando nós no ar aí Grande Coité, tá fazendo aniversário Aproveitar e convidar toda a bachada Cuiabana, viu? Você tá convidado aí pra participar da festa de aniversário aí do Coité Se você não tiver dinheiro, fica tranquilo Que vai ter ônibus saindo ali da Praça do Porto E quem chegar em casa Vai poder levar a mudança na casa dele de recordação Grande Wilson Coité O menino nascido na região do Vale do Gerudore Aniversário antes aí Faz parte da nossa equipe Coité que Deus abençoe, tá bom, Coité? Aí, brigadão da sua parceria, da sua amizade E é claro, acima de tudo, do profissional que você é aí E a você que tá em casa nos acompanhando Obrigado, viu? Com a graça, misericórdia e a permissão de Deus Começamos mais uma edição do Revista Sertaneja Revista Sertaneja que vai ao ar Todos os sábados de meio-dia a uma da tarde E aos domingos das sete às oito horas da manhã Então que Deus abençoe a cada um de nós E que, se possível, nos use Que seja pra levar uma mensagem de conforto aí A quem estiver do outro lado da tela, tá certo? Vamos começar, então, com essa rapaziada aqui Tô recebendo duas figuraças aqui, né? Dois solos Nicolas de Lara e Conrado Sena E também quem tá vindo aqui agora É, depois de um bom período aí É Grande Sandy Mário Sandy Mário Tava contando a boiada no Goiás, né? Mas fazendo cerca, mexendo com esse negócio Confinamento É, aí tá bom, né? Firme e forte Vacinado Tá namorando? Deixa quieto, né? Aí já quer saber demais, né? Tô na pista pra negócio, né? Ô, Nicolas de Lara Alô 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 Quem que era aquela mulher que tava gravando vídeo Mandando alô pra ela lá? Era a avó do amigo meu Muito feliz Ah, a avó do seu amigo? Isso Como é o nome dela? Dona Maria Dona Maria Maria Vicência É, Dona Maria Vicência Um beijo pra senhora, viu? Mas não é ela Que você tá querendo namorar a filha, não, né? Não, não é, não, né? Dona Maria Tô fora Deixa eu namorar a sua filha Tá fora porque a filha dela já passou do padrão? Tô fora, tô fora Fora de problemas Ah, você não tá namorando ninguém, não? Tô Tá bem? Tô bem Tô simpático Tô simpático Como é que é o nome que fala? Não tá versátil, não, né? Não Tô fora Tô fora Ô, Conrado Senna Alô, Arizona Bom, cara Bom demais você Eu tava ali fora, ali Eu vi alguém ensaiando Quem é que tava abrindo agora? Era você ou era ele aqui? É, ele tava contando Eu fiz a segunda pra ele aqui Só pra treinar Ah, então dá pra nós fazer um bem bolado Ó, não é uma dupla, viu? É Nicolas de Lara e Conrado Senna Então vamos fazer o seguinte Já que você estava fazendo um bem bolado aí Hoje a gente tá com dois solos Uma hora vocês cantam uma música cada um Depois vocês cantam dois juntos aí Pronto O Sandy e o Mário gostam do improviso Que é uma beleza também, Sandy Vamos lá, então? Então vamos justificar o salário O cachê dos meninos Comecei com o Nicolas de Lara Canta aí Simbora, então Tô com uma moda apaixonada Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Rapaz, que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De aula transparente Um louco alucinado Um meio consequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida É feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Na minha paixão Que fez eu entender Que a vida É nada Sem você Eu não vou negar Que sou louco Por você Nicolás de Lara Aqui no Revista Sertaneja E o Nicolás Não precisa nem falar Que ele é fã Fã do Zezé de Camargo Que bom, cara Eu fico feliz Quando eu vejo essa galera aí Que vem da nova geração Já curtindo os clássicos Conversando com o Conrado Conrado também Ele canta música moderna Mas foi criada ali Escutando os trens diferenciados, né? Os trens antigos mesmo É, né? Tem coisa que O povo nem lembra Que eles cantam E a gente sabe Você é filho de Goiânia? Goiânia? Que que você é filho de quem? Não Goiabá desde sempre Mas sua mãe e seu pai São da onde? Goiabá também É mesmo? Sim, família inteira Que legal, cara O sotaque é diferenciado, né? Ah, não sei se é costume De falar O que que é Mas vai pegando Mas você não Abagal, criança Tio Mano Não fala igual Goiabá Não tem? Não, não Vixe, tem a hora que fala uns Goiabá Isso é Desparecência de Goiânia, não tem? Sina do Goiacho Parece que é Goiânia Mas então tá bom, cara Vamos ver Canta aí pra mais Vamos começar a conhecer seu repertório Canta um Boleirinho Boleirinho é bom, né? Bom Igual dinheiro achado Tudo bem Pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante De hoje em diante Amigos Só abraço e aperto de mão Finaliza o nosso caso Tudo entre nós acabado Porta aberta para solidão E eu não peço E eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente se engana Faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar De amar Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração Revista sertaneja Conrado Senna Aqui com a gente Dizendo a você Que está nos acompanhando Em todo o estadão do Mato Grosso Quer participar do Revista Sertaneja? Aqui nós Não somos O programa de calouros E a gente dá oportunidade Para todos Que estão aí Esteja iniciando na carreira Ou já está aí Há um bom tempo Então, como é que você vai fazer? Você vai mandar uma Uma Um vídeo seu Para Revista Sertaneja Arroba Gazeta Digital .com.br Que é o e-mail Ou No WhatsApp Que é esse que está passando aí Na sua tela aí, ó 99872141 DDD65 E o WhatsApp Não precisa do nono dígito, tá? Lembrando que esse é Para você mandar vídeo Quando mandar Manda vestido E cantando acústico Acústico Ou seja, sem som Sem caixa Essas coisas eraiadas aí, né? A galera vai, às vezes Quer gravar em cima do palco Ou na beira da piscina E aí não funciona, né? Pode estar na beira da piscina Mas ele que de roupa, né? Aí os caras ficam influenciados aí Por os loucos aí Faz besteira Beleza, moçada? Não paga nada Para participar do Revista Sertaneja Nós tratamos todos De igual forma E damos oportunidade A todos Revista Sertaneja Com o Lilara e o Conrado O que que vocês estavam cantando junto aí? O que que vocês estavam fazendo no segundo bolo? Nós estávamos fazendo uma boagem aqui, hein? É? Uma boagem Qual que era? Era pior que essa daí que ele cantou mesmo É o Amor Ele cantou em um segundinho E que outra que você faz Você faz Zezé de Camargo Para desbotar a saudade, não? Bora Você conhece a letra? Conheço Não conheço Não sei se inteira não Bora outro Bora outro Que a gente sabe já Gravado Vocês já cantaram em algum lugar juntos? Vocês dois? Nós estamos em um evento Juntos uma vez Aonde? Tá, tá Mas o que? Sertanejão Sertanejão Então vocês já conhecem o repertório do outro aí? Fala aí o nome da música Bora fazer evidência junto? Evidência? É Essa música é um problema sério, né? Clássico Essa música aí quando dá depois das duas da manhã Que você começa a lembrar pro ex, né? Às vezes fica com saudade do crush E aquele riboliço desgramado Aí começa a mandar tzap, né? Às vezes não tem wi-fi lá e começa a querer pegar o telefone dos outros pra mandar Porque dentro tem uso que só vai se tiver wi-fi na casa também, né? Só machuca É Então vai lá, manda o braço aí Música é pra lembrar de ex Assim Assim Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Corrado Senna Bora Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispaçando as evidências Mas pra que viver fingido Se eu não posso enganar teu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Viver Viver Pra mim Saiu, né? Nicolás de Lara e Conrado Senna Eles não são dupla Mas eu gostei, viu? Ficou bom, né? Top, rapaz É uma opção a ser pensado aí, né? Quem sabe? É... Você tem a opção de contratar Individualmente ou os dois E eu particularmente Levava os dois Combinava, nunca achei legal E levava os dois Eu... 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 Eu sou torcedor do Santos, né? E tem um time de futebol Que eu sou fã Até... Então o dia desse eles estavam jogando E eu tava falando do Cuiabá Esporte Clube E... Rapaz, a galera, né? Da... 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 Da torcida ali... O... Do Cuiabá Esporte Clube, inclusive o Matheus Chega pra cá, Matheus Vem trazer um presente pra mim Me sinta honrado Fique aqui, com gentileza E aí? Esse aqui é o... O herdeiro, né? Bom mesmo? Então, Arizona Em nome da... Primeira embaixada Orgulho Dourado Em nome do primeiro embaixador Pablo Show Inclusive mandar um abraço pro Flávio Que tá lá em Goiânia agora Tá em Goiânia Assistindo a gente Cuiabano É... Mas há alguns anos mora fora do nosso No Mato Grosso É... Foi escolhido como primeiro embaixador Do Cuiabá Esporte Clube Que legal Foi... Recebeu o convite E... Teve que preencher alguns pré-requisitos Nos quais ele foi atrás E conseguiu E hoje é o primeiro embaixador Do Cuiabá Esporte Clube E em nome do Cuiabá Esporte Clube Da primeira embaixada A gente quer entregar pra você aqui Essa linda camisa Cara... Eu sou fã do Cuiabá Sério mesmo Obrigado Aqui é camisa oficial Que rapaz Toap, hein? Aí, ó Então... E assim... Aproveitando a oportunidade, Arizona Convidar todo torcedor Cuiabano Mato Grossense Você Operariano Você Mistenci Você Dom Boschino Vamos unir forças E apoiar o time da nossa cidade Eu quero agradecer Você que eu sou fã Do Cuiabá Esporte Clube De coração mesmo Eu... Acho legal A... A maneira como a galera lida aí Com o esporte Inaltecer o nome da... Do nosso estado Da nossa capital E... Quando você for comprar alguma coisa Compre o original, viu? O original que é pra ajudar o time E se quiser me dar algum presente Do Cuiabá eu aceito Mas dá o original que é pra ajudar o meu time E convidar todos os seus telespectadores Seus ouvintes Pra seguir o Instagram da Embaixada Lá no Orgulho Dourado É... Arroba Orgulho Dourado Brigadão Aqui, né? Que tem como entrar aqui, né? Um abraço Obrigado mesmo Ó... Já tá pepando aí Esse aí vai mexer com fazenda, né? Se Deus quiser Segue no Instagram, galera Orgulho Dourado Brigadão aí da camiseta Camisa oficial aqui Cuiabá Esporte Clube Presente tão bom Se Deus tocar seu coração Se quiser andar no Santos Também eu aceito, viu? Dá mais um ainda, Thaís? Música Hã? Mais uma música? Que legal Deixa eu colocar aqui Me gusta muro Requeiros e regalos Ô... Você tem música sua autoral? Eu tenho Tá registrada? Todas Então mostra aí Qual que você vai cantar? Vou cantar Consequência de um Coitado Minha música nova de trabalho Mas você viveu essa situação Ou é de um amigo? Não vivi não É amigo Que normalmente Não vivi não Normalmente o cara escreve a música Ele leva um canto de carroceria Ele fala Um amigo Um amigo Foi um amigo Foi um amigo Então... Então manda o braço aí, vamos lá Cantar Consequência de um Coitado Tá em todas as plataformas digitais Quiser ouvir, baixar, escutar no carro Só colocar Nicolas de Lara Consequência de um Coitado Tá no Spotify, Deezer E assim vai É assim Eu tô sofrendo por dentro E sorrindo por fora Eu tento disfarçar Mas o lado esquerdo do meu peito apavora Quanto mais ela bate Mais meu coração apanha É... E sou eu quem chora Consequência de um Coitado Consequência de um Coitado Que foi recém largado Meu ponto fraco É saudade Que me deixa abalado Nem cerveja Nem cigarro Ameniza esse estrago Ai, ai, ai... Meu coração não aguenta mais Tanto sofrimento Que essa sua ausência faz Nessa hora da noite Cê tá com outro rapaz Ensinando pra ele Tudo que eu não fui capaz Meu coração não aguenta mais Tanto sofrimento Que essa sua ausência faz Enquanto cê faz amor O vício me consome mais Traz um combo de cerveja Um cigarro e algo mais Ai, 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 ai... É Nicolás Delara É de Cuiabá pro mundo, bebê! Vem! Consequência de um Coitado Que foi recém largado Meu ponto fraco É saudade Que me deixa abalado Nem cerveja Nem cigarro Ameniza esse estrago Ai, ai, ai... Meu coração não aguenta mais Tanto sofrimento Que essa sua ausência faz Essa hora da noite Cê tá com outro rapaz Ensinando pra ele Tudo que eu não fui capaz Meu coração não aguenta mais Tanto sofrimento Que essa sua ausência faz Enquanto cê faz amor O vício me consome mais Traz um combo de cerveja Um cigarro e algo mais Ai, ai, ai... É Nicolás Delara Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... A letra é sua? A letra é minha Minha é do Matheus Neves Rapaz Estreio dolorido, hein? Dói, né? Não, eu imagino, né? Se dói, né? É complicado, né, cara? Eu lembrei daquela música Que os caras cantam lá, rapaz Que o ex vai lá Dá um manual de instrução Da mulher pro atual, né? Cuida bem dela Ela gosta que pega no cabelo dela Sai pra lá assombração, né? Ai, é sofrer já demais Não, e eu vi uma outra música, cara Que eu achei interessante Eu nunca tinha prestado atenção na letra E o cara tá lá E aí ele começa a chorar E ele pula na piscina Porque a mulher dele tá a ex, né? O amor da vida... Ele tava com o outro Hã? Pulei na piscina Na hora que viu ela chegando na resenha Com o cara de mão dada Ele pulou mesmo Aí deu mal, né? Aí deu ruim Pegou mesmo o card Ele pegou, né? Tá aí, ó Todo castigo pra cor, né? Pouco Vamos pro intervalo? Vamos faturar a revista sertaneja Finalzão de semana Meio de mês E só a galera passando aí, viu? Ei, coitão Que passam de peixe aqui na frente Fala nisso Fala nisso A gente tem lá No... 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 Um pesqueiro pra nós ir comer um peixe frito aí E gravar lá, viu? Que é que vai todo mundo Fica tranquilo Já nós põe na mídia Nós vamos falar o telefone Nós vamos falar o nome dele aqui, ó Ha, ha, ha Vamos pro intervalo comercial, Ju Pesqueiro do Garcia, né? O Júlio Garcia Ô, Garcia Ali na guia, viu? Tá esperando todo mundo lá O lugar de sono atrás É a equipe do Revista Sertaneja aqui Ai, nós vai Que a boca chega agora Vamos, vamos pro intervalo Vamos faturar O Gerson ficou gostoso O negócio ficou bom, né, Gerson? Você é carioca, né, Gerson? Ah, ah Ah, de Manau, pô Manauara não vai conhecer peixe, tá louco? Vamos pra lá Vamos faturar A gente já volta 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 A gente já volta